No vídeo de hoje, o Atos do Geleia e o Problems viraram mobs do Minecraft, mas cada um deles tem poderes diferentes e especiais. O Atos tem fogo nas mãos e nos pés, por isso ele virou o mob do Nether, ele virou o Wither. E agora ele está assim, ele ficou parecendo um esqueleto, pode voar pra onde quiser e tem três cabeças. Além disso, ele gosta bastante de ficar atirando esses crânios pra todo lado e pode explodir qualquer coisa com ele. E ficou muito forte, pois agora tem muita vida. Com sua explosão, ele pode destruir até a Obsidiana, que é um dos blocos mais fortes do Minecraft. Ele virou um verdadeiro chefão do jogo. O Geleia virou um Slime, o que faz total sentido e agora ele está todo verde e o seu poder é pular muito alto. Ele também pode se multiplicar e não sofre mais dano de queda. Ele pode fazer vários clones dele mesmo para ajudá-lo em qualquer batalha. Sua casa agora é toda feita de blocos de Slime, mas o seu maior medo é o sapo. Isso mesmo, porque ele pode engolir qualquer Slime que quiser. Então, os sapos são a única fraqueza do Geleia. Ainda nesse vídeo, alguém vai se transformar no Arden, o mob mais forte e poderoso do Minecraft. Quem será que vai ser? Vamos descobrir isso daqui a pouco ainda nesse vídeo. O Tonigon se transformou no Shulker por causa da cor da sua skin, que é roxa. E ele agora está desse jeito. Ele ficou parecendo uma caixa roxa e o seu poder é atirar essas bolinhas nos jogadores. Quando ele faz isso, os players começam a levitar, até eles ficarem tão altos que não tem mais como voltar. Isso faz o Tonigon virar um dos mobs mais difíceis de se derrotar. O Robin Hood Gamer virou um esqueleto, porque pra quem não sabe, o Robin Hood é muito bom com arco e flecha. Por isso, agora ele usa um arco e é bem inteligente. Ele pode acertar o seu alvo a uma distância muito longe. E não pode mais andar no sol, porque senão ele começa a pegar fogo. Então essa é a única fraqueza dele. Ele também pode vestir armaduras assim como nós. Então, agora ele está full netherite e ficou muito mais forte. Ele só não pode errar a flechada e acabar acertando outro esqueleto. Porque se ele fizer isso, ele vai acabar arranjando uma briga feia. O Dream acabou de virar um Creeper. E o poder dele todos já sabem, né? Ele pode fazer uma explosão tão forte quanto a de uma dinamite. Porém, ele só pode usar esse poder uma vez na vida. Pois ele acaba morrendo junto na explosão. Sua especialidade é irritar os jogadores de todas as formas. Ele gosta de entrar dentro da casa deles e ficar só esperando eles chegarem. Pra destruir com tudo, com sua explosão. Mas ele tem uma grande fraqueza. Ele não gosta nada de gatos. Ele tem muito medo deles. Por isso, sempre quando ele vê algum gato, ele sai correndo o mais rápido que pode. Quando ele percebe que alguma vila tem muitos gatos, Ele passa bem longe dela e volta a andar pelo mundo. Só esperando algum player desavisado e desatento para poder explodir. Sua casa é toda feita de TNT. E a sua cama é verde, é claro. Ele é bem famoso na internet. Pois ele é o mob mais famoso do Minecraft. Por isso, ele fica se achando e tem milhares de seguidores lá no TikTok. O Cadres ainda está se transformando. Enquanto isso, já se inscreve no canal. Ele se transformou em um zumbi. E bom, ele anda bem lento e tem a pele toda verde. Sempre quando ele vê algum jogador, bate uma vontade muito grande de atacar ele. Assim como o esqueleto, a sua fraqueza é o sol. Por isso, ele prefere sempre sair de casa com sua armadura de netherite encantada. Isso mesmo, ele pode vestir armaduras encantadas. E o seu prato preferido é carne podre. Eca! O Marcelo DRV tem a sua camisa azul. Por isso, ele acabou de se tornar o Alay. Ele é um dos mobs mais novos do Minecraft. E por isso, os outros mobs ficam chamando ele de novato. Mas ele tem poderes muito legais. Ele pode voar pra onde quiser. E pode encontrar qualquer item só pensando nele. Então, se ele estiver precisando de diamantes ou netherite, ele consegue encontrar muito rapidamente. Por isso mesmo, ele é bem rico no mundo do Minecraft. Cheio dos minérios e tudo mais. O Loppers tem bastante lava na sua skin. Por causa disso, ele virou outro mob do nether. Ele virou o Blaze. Ele também pode voar e pode atirar bolas de fogo onde quiser. Ele usa essa habilidade para proteger a fortaleza do nether. Essa é a obrigação dele agora. Ele deve protegê-la com todo o seu esforço. Sua maior fraqueza é a água. Por isso, ele nunca toma banho. Porque se ele fizer isso, ele vai apagar todo o seu fogo e vai perder todos os seus poderes. A Nisani virou um achalote por causa da sua skin ser rosa. A sua maior habilidade é nadar muito bem. Ela nada muito rápido. No seu tempo livre, ela gosta bastante de caçar alguns peixes para comer. Mas também gosta de proteger os mares. Por isso, ela ataca todo o afogado que vê pela frente. Mas acaba ficando paralisada quando é atingida por um tridente. Está quase na hora de descobrir quem vai virar o Warden, o mob mais forte desse vídeo. Mais pra frente, eu vou revelar pra vocês. O Xinglao parece bastante com um pintinho. E como não tem pintinho no Minecraft, ele virou uma galinha. E agora não sofre mais dano de queda. Pois pode usar suas asas para planar e cair bem lentamente no chão. Agora ele bota ovos às vezes. E alguns deles podem nascer novas galinhas bem fofinhas. O açúcar virou um urso polar, também por causa da cor da sua skin. E agora, além de fazer propaganda pra Coca-Cola... Ele mora em um lugar muito frio e congelado. Ele mora lá no Polo Norte. Ele é super forte e nada muito bem. Além disso, ele não sente frio e não gosta nada que ninguém fique perto dele quando ele tem um filhote. Pois ele pode ficar agressivo e atacar a pessoa. Mas tirando isso, ele é bem de boa. Ele é até amigo do Papai Noel, vocês acreditam? E finalmente, vamos descobrir quem virou o Warden. Isso mesmo! O Problems acabou de se transformar no Warden. E ele virou o mob mais poderoso desse vídeo. Ele é muito forte, tem muita vida... E muita vida mesmo, viu? Tira muito dano com seu ataque, mas agora ele tem uma grande obrigação. Ele deve proteger a cidade ancestral, pra que nenhum invasor chegue perto de lá. Ele guarda um antigo portal secreto, que não sabemos ainda como que liga ele e nem pra onde ele leva. Mas com certeza deve ser um lugar muito importante. Pois quem protege esse local não é nada mais nada menos que o poderoso Warden. Mas ele também tem uma pequena fraqueza. Por ter passado muitos anos debaixo da terra, dentro de uma caverna, protegendo a cidade ancestral, ele ficou um pouco... cego. Mas mesmo assim, ele não deixa de ouvir muito bem. Então é melhor não fazer barulho perto dos sensores dele. Jesus te ama! Tchau! Tchau! Então, vamos lá.